DJ Ailton Mialo 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 Dança, gatinha, dança Apoio Ponte Radical, Gerente Paulo Another drinking that you lose control And on stage I feel the fire burn There is no return DJ Ailton Melo DJ Ailton Melo Ai que delícia, ai que delícia Disseram que tô gostoso demais Ai, DJ, para não, para não Ai, ai, o sechma Disseram que tô gostoso demais Disseram que tô gostoso demais Don't you cry for me It's an illusion, just an illusion But I do what I should be It's an illusion Essa é pra dançar, regueiro Essa é pra dançar, regueiro É, é, é pra dançar É, é, é pra dançar Dança, gatinha, dança É, é, é pra dançar É lá copinho, bala